Olá pessoal, um bom domingo a todos. Vou passar aqui no SES-10, 67W, os canais abertos. Tem globo com sinal aberto, não precisa ser SAC HD regional para abrir. Satellite SES-10, banda KU-67W, ok? Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, dê o seu joinha e não esqueça de ativar o sininho e dar o like para continuar recebendo nossos vídeos. Vamos lá então ver os canais SES-10, 67W, da banda KU. Bom pessoal, são os canais do SES-10, 67W, Globo Nacional, Futura HD, Novo Tempo, Globo Nordeste, Cultura HD e Univesp. A Globo Nacional, se o seu receptor SAC HD regional estiver cadastrado nela, pega e na Globo Nordeste também.